Olha só, de uma pessoa então morreu, viu? Outra ficou ferida nesse acidente que eu te falei agora há pouco em trocamento de duas importantes rodovias de Rio Preto, BR-153 e também o Washington Luiz. Quem tá lá é a repórter Melissa Alcântara, que tem as informações pra gente. Tá tudo rolando agora mesmo, né, Melissa? O que você tem de informação até agora? Bom dia! Olá, Casa Grande! Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, Casa Grande, segunda versão do próprio motorista para os socorristas que o atenderam aqui ele seguia ali pela BR-153, sentido Rio Preto, José Bonifácio. Quando aqui próximo, ao cruzamento com a rodovia Washington Luiz, ele teria sido fechado por um outro veículo e por isso perdeu o controle da direção e despencou aqui do viaduto até aqui na rodovia Washington Luiz, aqui embaixo, mais de 5 metros e meio de altura. Caiu de bico o Casa Grande e a passageira que estava com ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Eu tô aqui com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Catarus, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Foi essa mesma dinâmica, inspetor? Ele seguia, perdeu o controle quando foi fechado por um outro veículo e veio cair aqui? Sim, a primeira informação que nós temos é que ele vinha sentido onda verde Badibacite, pela faixa 1, a faixa da esquerda, quando próximo ao viaduto ele perdeu o controle do veículo, por motivos que ainda estamos levantando, foi projetado para o canteiro central e acabou se precipitando aqui no viaduto e caindo sobre a faixa de rolamento da Washington Luiz. E, ao que tudo indica, parece que ele era motorista de um aplicativo e ele estava transportando essa senhora de 79 anos que veio a falecer. Vocês não têm essa confirmação, mas olhando ali como ficou o estado do veículo, o que vocês podem dizer sobre onde estava cada um dos passageiros? Devido à fragmentação do veículo e à ação das equipes de resgate para poder socorrer o motorista, que ainda estava com vida, nesse primeiro momento não temos como avaliar qual era a posição dos ocupantes. Não podemos avaliar nesse momento, nesse primeiro momento, se ela estava no banco dianteiro ou se ela estava no banco traseiro. Quanto a ele pertencer a algum aplicativo, nós não temos essa informação, não podemos confirmar nesse momento. E, pelo que vocês viram, a situação do veículo, vocês acreditam que ela estava de cinto de segurança, não estava de cinto de segurança? Pela dinâmica do veículo, não é possível afirmar nesse momento se ela usava ou não o cinto de segurança. Mas, de acordo com a fragmentação do veículo, nessa situação específica, o uso do cinto de segurança teria pouco resultado. Mas isso não impede que os motoristas não deixem de usar o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança hoje, ele preserva vidas e a falta do cinto de segurança em 45% dos acidentes agrava a situação das vítimas. Então, em qualquer momento, esteja sempre com o cinto de segurança. E, inspetor, aqui o trânsito é bastante carregado, principalmente nesse horário agora. O acidente aconteceu por volta das 10 horas. Qual a recomendação para o motorista que passa por aqui? Já está... O trânsito, por um primeiro momento, ele ficou com uma certa lentidão, apesar de não ter sido feita a interrupção total. Nós já estamos em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, que faz o policiamento na rodovia Osto Luiz. Estamos providenciando a remoção do veículo e do corpo para que o trânsito siga normalmente. A orientação que nós passamos para o motorista, não só para esse acidente, mas para qualquer acidente. Não tire fotos, não filme. Respeite a dor da família, respeite a integridade, a dignidade da pessoa que se envolveu em um acidente de trânsito. Falamos para o passageiro, para o motorista que for flagrado filmando qualquer situação ao longo da rodovia, será autuado por manusear telefone celular em quando dirige. Autuação gravíssima, R$ 293. Tá ok. Inspetor, muito obrigada pela sua participação. E Casa Grande, essa senhora que estava no veículo, como a gente disse, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tinha 79 anos de idade. E o motorista, o João Cardoso da Silva, de 41 anos, foi socorrido, consciente, estava conversando aqui, mas a gente ainda não tem a atualização do estado de saúde dele. Voltamos com você. Ele nasceu de novo, assim a gente pode dizer, né Melissa? Porque um acidente como esse, dessa dimensão que nós observamos, conseguiu sobreviver e está consciente. Vamos fazer o seguinte, Melissa, dá um giro para mim, mostra como que é esse cenário. A gente está observando os bombeiros aí, lavando o local, né? Foi jogado pó de serra em cima das manchas de óleo, justamente para evitar outros acidentes. E agora estão lavando esse trecho da rodovia. Equipes ali da concessionária que administra a BR-153 também estão nesse ponto. E olha só a altura, a altura que veio esse veículo, pessoal. A gente está observando nas imagens do Marcos Augusto agora, toda ali a estrutura metálica, né? Que seria ali o guarda-corpo, né? Na versão para automóveis, né? O guarda-rei, ou melhor dizendo, veio ali abaixo e o veículo despencou por mais de 5 metros. Trânsito complicadíssimo nesse momento. É aquela situação, né? Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, por conta da Washington Luiz, e também os inspetores da PRF, por conta da BR-153, estão trabalhando nesse trecho, que é um trecho bastante complicado naturalmente, por conta do horário, por conta do volume de veículos e a situação ainda mais complicada por conta desse acidente. Melissa, se me escuta, Melissa? Sim, pode falar, Casa Grande. E me diz uma coisa, quando você chegou aí no local, você chegou logo no momento, na sequência do acidente, qual foi o cenário que você encontrou? Muitos curiosos passando por aí, como o próprio policial falou, o que você pode descrever para a gente? Sim, muitos curiosos, as pessoas passam aqui, o trânsito já está complicado, mas todo mundo quer dar aquela desacelerada para ficar observando, saber o que está acontecendo, visualizar alguma situação, e eu assustei, confesso que eu assustei quando a gente chegou, porque o carro estava com as ruadas viradas para cima, e a sensação é que ele chegou, bateu de bico mesmo, e virou, e saber que tinha uma pessoa ali dentro, ainda presa nas ferragens, é algo que a gente assusta, numa segunda-feira, começando a semana, e já uma situação como essa, não é mesmo? Exatamente, a Melissa continua comigo aqui no telão, me dá as imagens, me dá as imagens feitas agora há pouco, que o Marcos Augusto pegou para a gente, para observar esse momento que a Melissa falou, mostrando realmente o veículo com as rodas para cima, uma imagem que impressiona bastante, quem passou por ali ficou assustado e com razão, mas é aquela velha máxima, pessoal, não vai atrapalhar o trânsito e não vai provocar um outro acidente, viu? Isso pode ser perigoso, e realmente o motorista sobreviver a esse acidente, no estado que o veículo ficou, ele tem que agradecer a Deus, porque realmente ele é um sobrevivente, tem duas datas de nascimento, de aniversário, a data de nascimento e essa hoje, que ele sobreviveu a esse acidente. Melissa Alcântara continua por lá, a gente está observando que os bombeiros já terminaram de fazer a limpeza da pista, já tem informação quanto à liberação dessa faixa de rolamento, Melissa? O policial rodoviário estadual, a gente, não sei se você viu a gente andando de lado, pediu para a gente se deslocar, porque eles vão liberar a pista justamente agora, Casa Grande, para ver se o trânsito volta a fluir normalmente, para ver se ele volta a andar, que ele realmente está muito carregado, um congestionamento que vai, acredito eu, mais de 3 quilômetros, porque eu tive que deixar o Marquinhos aqui e dar uma volta grande para chegar aqui e mostrar toda essa situação para vocês, então até bem lá embaixo, uns 3 quilômetros, provavelmente o trânsito está todo parado, todo carregado. Obrigado. Obrigado.